Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revu Quem é o rei da revu